Ele veio do Acre. Desde muito novo, ele se destacava entre os outros meninos por ser maior e mais musculoso que os demais. Até que aos 14 anos começou a praticar calistenia nas praças públicas, pois sua família não tinha condições de pagar uma academia. Em um belo dia, o coach chamado Marcio Garcia o encontrou treinando calistenia em uma praça e se impressionou com seu físico. Ele fez uma proposta para competir em um campeonato de fisiculturismo. E mesmo fazendo uma dieta de apenas arroz e ovo, ele ganhou. E passou a receber muita ajuda das pessoas na sua cidade. Até que em 2018, ele venceu o Mr. Olimpia Brasil Amador e se tornou um atleta profissional. Mas infelizmente, ninguém o enxergava. E após muito tempo, o Toguro percebeu seu potencial no esporte e o chamou para a Mansão Maromba, onde ele ganhou popularidade e apoio de empresas. Em 2021, após tanto sacrifício, ele se tornou o quinto melhor fisiculturista clássico do mundo. Mostrando a verdadeira grandeza do dinossauro do Acre. Seu nome? Ramondino. Ramondino. Ramondino.